Mano do céu, hoje é o dia das trollagens, se prepara porque hoje vai ser o dia da gente tirar um pouco dos nossos amigos do sério. Eu vou tentar, mano, dar aquela famosa folgada, vou tentar dar aquela famosa mentida. Eu vou dizer para os meus amigos que eu nunca mais vou jogar Fortnite, que eu vou parar, vou jogar qualquer outra coisa, eu quero ver qual vai ser a reação deles, vocês vão me apoiar, vocês vão acreditar, enfim, eu não sei o que me espera, mas eu acho que talvez um ou dois ali vão cair, só que se você for comprar qualquer coisa no seu Fortnite na loja de itens, usa o código de apoiador Joãozinho. Mano, maiúsculo, minúsculo, tanto faz, só o zero no cardua lá no final, fechou? Mano, agora eu vou lá falar para eles que eu nunca mais vou jogar Fortnite, que é uma mentira, tá? E vamos ver o que vai rolar. Se o Fortnite está lagado, o Tessive vem para mim, tá? Tessive? É que é tudo a mesma coisa, né? Mano, é, é tudo faria do mesmo saco, né? Você foi perdido na maternidade, mano. Rapaziada, tem ganhada nessa casa em mim aqui. Ah, rapaziada, vou morrer, rapaziada. Rapaziada, 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 rapaziada. Não, eu vou revelar minha morte aqui, se eu não vim. Tem ali, tem ali, tem ali. Vamos embora, João. Se vocês puderem vir aqui para minha casa aqui, que tá complicado sair daqui. Aqui, ó. Eita! Estou para cima da casa aqui, ó. Ah, mano! Se vocês puderem me ajudar aqui... O Tufiq é muito ruim, mano. Tem que ajudar o Neto. Ih, o cara vai finalizar ele, finalizou. Gizê... Ô, na moral, o Wesley não serve nem para reerguer, velho. Ué, ele está chegando aí, ele vai matar o cara. Eu vou deixar ele matar o cara lá, ó. Eu não estou vendo o cara, mano. Eita, poxa. Vou pegar o código aqui, rapidão. Eu peguei e fui embora. O dano da casa. Ué, cadê esse maluco, velho? Eu estou ouvindo tiros de todo lado. Que tiros estão andando aí. Que isso? As armas saem do fogo dela, hein? Eu vou te reerguer, Tufiq. Você sabe? Mas você falou mal de mim, eu não curti isso. Não, eu falo a verdade, tem que ser ali. Preciso de ajuda aí, João? Preciso de ajuda aí? Legal, né? É, eu ia reerguer o Tuficão. Ah, estou vendo. Ele está na vida. Calma. Ah, ele dá um tiro para matar. Eu acho. Quebra aqui, ele vai me matar, né? Ah, me matou, velho. Eu não acredito que o S deu uma dessas. Calma. Acabou a minha bala. Acabou a minha bala. Acabou toda a minha bala. Ah, mano, meu Deus. Eu sou muito horrível nesse jogo. Quebra com a picareta e usa 12, mano. Oh, meu Deus. Quebra, quebra. Ele está ali. Ele está ali. Quebra, quebra. Ele foi para a frente. Meu Deus. Ele está mais para frente. Ele está aí. Calma, meu Deus. Ele está aí. Depois dessa parede. Quebra, quebra. Usa a picareta. Ele está aí, olha. Está vendo? O cara é viciado. Ele tem uma skin do Johnny Wick. Ele é viciado. Tia de medo. Não, ele não. Ele está para a sua esquerda. Para a sua esquerda. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. O cara é chato, mano. Eu não tenho nenhum material. Mano, quebra, quebra. Tira nele. Ele não sabe jogar. Eu também não. Você não entendeu ainda? Ai. Fiquei por um fio. Meu Deus. Cara, eu estou por um fio de morrer, mano. Eu estou confiando, vai. Confiando que você vai morrer. É, trouxa. Aí você não revive. Eu fui confiante que o cara estava com pouca vida. Achei que o Ez ia me ajudar. Não me ajudou nada. Ah, eu estava sem material para subir, mano. Na hora que eu estava chegando, ele te matou. Na hora que eu estava quebrando a parede. Mas eu não entendi. Por que você deu a volta, mano? Eu não dei a volta. Eu não dei a volta. Eu peguei a escada por onde ele estava ali. Valeu, Ezzinho. Estamos juntos, hein? Não, eu não gosto de você. Ai, meu Deus do céu. Eu quase passei mal ali, vendo aquela cena. Eu estou precisando de loot urgentemente urgente. Eu não gosto de pegar os cogumelos, não? Tu fique. Não. É bom passar o de novo. Foi o que eu ouvi dizer, né? Ixi, Maria. Ez, ele estava alagado. Tudo bem com vocês aí? Tudo suave, parça. Tem cara ali no pântano. Ai, eu estou sem vida. Sem arma. Agora que eu vi com a skin que eu vim, velho. Hã? Agora que eu vi com qual skin que eu vim. Mas você está olhando para a skin toda hora. Como é que você vê só agora? Eu não estou olhando. Esse é o problema. Não. Do jeito que ele jogou ali, é óbvio que ele não está olhando. Parça, vou puxar pelo lado, hein? Eu acertei 23 no shield. Se você queira, cuidado. Parça, que está comigo. Ai, não está comigo, não. Ah, não, 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 não. Aonde? Ali. Tem dois caras, tem dois caras. Dois caras. Mas aonde? Não está no mapa, mas está aí. Está no mapa, legal. Estou aqui com o João. Sua. Quase matei um, mas... Nossa, eu fiquei com meio coração, ferrou. Acertei um tiro de 12 em 1. Acertei um tiro de 12 em 1. O outro está aí embaixo, tu fica aí. O que é que tu foi? Gente do céu. Rotei. Quer dizer, o João matou, né? Pode erguer o Ezra, eu deixo. Ai, passou esse trabalho para mim. Ah, mas é por essas coisas que eu vou parar, mano. Nunca mais vou jogar Fortnite da minha vida. Última partida. É sério, última partida de despedida. Ah, para. A partir de amanhã, eu vou jogar... É o Free Fire. Não, não. Não vou jogar Free Fire, não. Por quê? Eu não sei. Vou jogar outro jogo, mas Fortnite não vou jogar mais, não. Ah, legal. Que há dois vídeos atrás, ele falou que ia para um campeonato. Não, mas você sabe que foi trollagem, né? Porque tu que edita meus vídeos. É verdade. O Ezra foi meio molinhé agora. Não, ele sabe. Ele sabe. Ele está se fazendo sonsu. Não, pior que eu tinha esquecido. Tinha sido eu. É que o TT e eu edita, né? Mano, o que é isso? Tem cara... O que é isso? Ele é escróptero? É tiro. Tu fique. O que é isso? Tem tiro por todo lugar, tu fique. Mata os caras, tu fique. Não dá. Isso é para player. Não, não quebra não. Quebra não. Ai, 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 ai. Tomei o dano. É lá de cima, né? É, ué. É, ué. Demorou muito para recuperar a vida, velho. Ai, está aqui. Está aqui. Ai, eu vou morrer. Tu fique no céu. Tu fique. Não tem como deitar aqui nesse jogo, velho. Derrubei. Tu fique. Brota a cara. Vai, dá cara. Dá cara, vem. Dá cara que vai ficar sem. Brota aqui na base. Tirei o xuxo de um. Se dá cara, vai ficar sem. Já estou avisando. Ai, está aqui. Eu vou ficar sem cara. Fiquei sem cara, rapaziada. É... Fiquei sem cara, mano. Matei. Ah! Você me matou, né? Matei mais um. Eu matei o cara no poderzão aqui, mano. Matei os dois. Boa papi. Tu... Tu fique morreu. É, né? Será por quê? Você morreu como, Tu fique? Porque você não matou o cara. Ué. Boa, tem mais cara aí. Pega o medalhão. Agora dá onde, João? Tem que larguer o... O Timboa. Mas é sério, mano. Eu vou parar de jogar. Essa é a última partida. A partida de... É sério. Mas qual motivo você vai parar? Porque eu cansei, mano. O jogo fica travado. A gente é ruim. É verdade. O João, você gravei esse dia pra trás um vídeo comigo falando que tem um carro de 4 mil reais no jogo de skin. Não. Tem um Corsa, tá ligado? É, velho. O cara tem uma limousine no Fortnite. O cara tem um Corsa real. É, velho. Não. Mas isso daí, pô... O jogo marcou a minha vida, né, mano? Mas você vai parar do nada? É, eu já parei. Cansei. Não vou jogar mais, não. O que, João? Não. Não, mas é que... Ué, mas o que tem eu parar de jogar? Não posso? Aí você vai postar o quê nesse canal? Nada. Sei lá. Posso outro jogo. Não, velho. Tá maluco. Tava curtindo o bagulho e tal. Pois é, tava da hora, mano. Tava não. Ah. É, eu não tô curtindo, né, pra falar. Mas por que? Você se julgou do nada? Porque eu não sei. Eu não sei do joguinho. Ah, até entendo. Você não vai erguer lá o meliante, não? Eu ia te ajudar. Vai bolar. Onde é que tá o maluco? Morto aqui. Toma. Talvez eu possa postar mão guias. Eu apoio GTA. GTA é um negócio bacana, né? É, tem GTA e RP também. Tem várias coisas. Mas, mano, Fortnite acho que já deu, já. Não, deu não deu, né, João? Não, já tá... Já tá... Já tá... Já tá cansativo. O jogo tá vivaço aí. Cara, o pior é que antes o Fortnite era pago pra jogar, viu? É verdade. Sério? Aham. Era pay to win. Não, você tinha que pagar pra jogar. Não era pagar pra ganhar. Não, tô ligado. É que o termo pay to win é grato, né? É gratuito. Não, pay to win é pago pra... Pagar é o... É tipo... É tipo o jogo que tem bagulho de cash que te dá vantagem, entendeu? E que o de... E o que tem money no jogo... A Fortnite ainda continua sendo pay to win. Não. Então, as skins não fazem diferença nenhuma. Skin dá skill. Dá, com certeza. Uai. Verdade, Tô Fico melhorou só depois que eu comprei skin, né? Verdade. Mentira, galera. Tô mentindo. Que dá uma boa pra mim? Não. Vou te derrubar da ponte. Tô indo com o Jãozinho. Vai, os dois morrer. Não vamos, não. Você é feio igual um caixão. Bata o cara, ué, você tá indo pra sua frente. Vou matei, besta. Olha ele lá na boinha. Vai se pegar... Se pegarem a minha caia, o bagulho vai esquentar, hein, mano. Na moral, já tô vindo aqui. Sua caia é o caramba. Se pegarem a minha... O cara me arrancou o maior dano, véi. O cara tá aqui comigo, ó. Cadê o cara? Tá na sua casa. Tá aqui comigo, tá aqui comigo. Ai, tomei muito dano. Moço, da onde? Tem dois. Eu sou o martelo do Thor. Tô vendo, tô vendo. Tá aqui embaixo, tá aqui embaixo. Tá aqui embaixo. Ele tá na vida, ué. Os dois? Aham. Matei um. Vou tá aqui, vou tá por aqui. Eu acho que o outro tem que tomar aqui dentro da casa, se não me engano. Vou tá na construção, tá na construção. Caraca, tem muito item por aqui. Tem mesmo, eu tô de cara, zona. Ele tá na medida dessa construção, eu acho, véi. Mentira. Verdade? Não tem um shield pra mim? Não. Ferrou. Ué, Zang, vem junto comigo. Ele é o Scopter, o meu Igor. Ele é o Scopter. Que isso? Meu Deus, ele é o Scopter. Eu tô na segunda guerra mundial? Explodiu o cara. Tá embaixo, João. Tá embaixo. Ai, que susto. Pensei que era ele. Top. Tá aqui, João. É... Então... Você tá rio comigo, você tá rio comigo. Ele tá na vida. Ó, tem um monte de item aqui, ó. Ele aqui. Ele tá na vida. É isso mesmo. Mano, que arma ruim é essa? Tem um monte de item aqui, ó. Tu falou que não tem arma, vem aqui pegar. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, cara. O maluco sumiu, mano. Só não tem shield. Ele tá aqui na porta, tá aqui na porta, ô... Essa aqui, essa aqui dentro, ó. Não tá, mas aqui sou eu. Ah, ele tava aí dentro. Ele saiu pelo teto, véi. Tá aqui. Só falta mais três. Parça, pode... Tem gente que tá jogando mais acordadinho dessa vez, é, mano. Vocês não precisam nem atirar mais, parça. Você pode deixar tudo comigo. Até que a gente tá jogando mais acordadinho dessa vez. É, não tem como jogar de hoje fechado. Daqui a pouco só toma uma snipada na cabeça. Não tem como jogar de hoje fechado, vocês concordam comigo? Não, você joga. Que isso? Cosplay. Essa bala não foi vocês? Mano, esses caras tão dentro dessas casas, não é possível, véi. O único jeito. Eu vou ficar aqui em cima. Eu também, é... Melhor lugar. Nossa, a gente tá até que longindo assim. Pô, essa partida é nossa, eu confio. Ah, você não deveria ter falado isso. Essa partida não vai perder. Agora, só porque você falou... É, também se perder, né, é a saideira com derrota, né? Porque é a última da minha vida. Não. Não. Que última da sua vida? Vou na tua casa aí, mano. E eu tento te encher de soco, mano. Até que eu voltar. Tá aqui embaixo, tá aqui embaixo. Os dois, seus dois. Ai, ai. Tá aqui embaixo, tá aqui embaixo. Tá em cima. Em cima aonde? Embaixo, assim. Eu vou morrer. Ah, matei, matei um, matei um, matei um. Boa. Ah, moleque doido. Tá aqui, tá aqui. Cadê? Boa, tá dentro desse galpão aqui, ó. Vé, esses caras... Ai, ele. Esses caras são minujurutos. Boa. Ai, tá aqui. Boa, moleque. Bom. Que bom isso, hein? Mas é isso, gente. Minha última partida no Fortnite. Agora, são só outros jogos. Eu espero que vocês entendam. Então, se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal. E quantos quilos foi do pai? Isso, aqui só tá aparecendo um, mas eu acho que foi 16. É isso, gente. Tamo junto. Deixa o like, mas eu vou ver. Tchau. E vamos. Tchau. 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 Tchau.